Jornal da Manhã. Fechamento Touro de Ouro, com Pablo Spayer. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. E o nosso lindo tourinho apanhou firme do urso chato no último dia de abril. Dá uma olhada na patada que ele deu aqui na largada da bolsa. O exterior cauteloso foi o principal culpado pela queda da nossa bolsa. Tá todo mundo com medo que amanhã o presidente do Banco Central americano, ministro Gerão Paulo, cancele de vez os cortes dos juros dos Estados Unidos nesse ano. Hoje saiu mais um dado que reforçou que os juros devem permanecer altos por mais tempo por lá. E se os juros não caem, quem cai é a bolsa. Aliás, mesmo se os juros voltarem a cair um pouco na América, a era dos juros ultra baixos dos países desenvolvidos acabou de vez. É bom os investidores entenderem isso de uma vez por todas. A queda do preço do petróleo também pesou, derrubando Petrobras e outras petroleiras, contribuindo também pra queda do Ibovespa B3. Além disso, números melhores que o esperado no emprego e a incerteza fiscal acenderam o alerta nos investidores, que já que os números podem levar o nosso Banco Central a diminuir o ritmo de corte de juros por aqui. As ações do Santander foram o destaque positivo do dia depois de um resultado do primeiro trimestre bom. Foi a melhor ação de hoje. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com 1,12, 1,10 por cento de queda ao cento e vinte e cinco mil novecentos e vinte e quatro pontos. Enquanto o dólar subiu um e meio por cento, fechou valendo cinco reais e dezenove centavos com maior aversão a risco no mundo afora. A moeda americana subiu, terminou em alta. Eu sou Pablo, boa noite, boa noite, vai tourinho, força touro, força. Fechamento touro de ouro com Pablo Spayer.